Pra você que não conhece, seja bem-vindo, esse é o canal de aquarismo que faz de tudo e mais um pouco. Eu sou o Salado e hoje a gente vai fazer a manutenção na nossa cascatinha e vocês acompanhem aí porque tem uma dica super importante de um impermeabilizante que a gente vai usar aqui. Quem sabe esse vídeo não pode ajudar você aí. Vem comigo! Ô, Pintel! Vamos ver se tem peixe aqui, galera. Bem rapidinho. Vou jogar tudo de uma vez. Depois eu pego mais, ó. Não tratei deles hoje ainda. Olha aí. Top, né, galera? Rapaz! Bom, a nossa cascatinha tá assim, galera. Lembra que eu falei no penúltimo vídeo aí? A gente passou aqui o encanamento. Aí eu tive que tirar essa parte da cascata aqui, ó. Cortei aqui com a serrinha, né? Com a lixadeira. Passei ela aqui, galera. Cortei um pedaço da escada ali e levei o encanamento lá na fossa séptica. E aí o que eu fiz? Eu joguei uma massa aqui, coloquei um pouquinho d'água pros peixinhos aí não morrerem. E tá aí. Ficou assim. Já faz uma semana que tá aqui. Hoje chegou o grande dia da gente fazer, então, a nossa manutenção nessa cascata. Eu vou passar o impermeabilizante. E eu passo pra vocês também hoje uma dica de impermeabilizante. Hoje a gente vai usar aqui o cicatop. A gente passou aquela tinta branca. Essa tinta branca é a que a gente usou nos lagos de criação intensiva. E vou fazer também um pouquinho de massa e vou colocar aqui pra fazer um acabamento bem legal e tampar também esse furo aqui, ó. Porque se a gente encher isso aqui, vai dar infiltração de água ali. E aí 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 E olha só pessoal, já tiramos todas as pedras. Agora a gente vai bater a maquininha VAP. Para a gente tirar toda essa tinta branca que está aí. Como que ficou? Agora já está bom. O que está grudado ali mesmo, colou, colou galera. Ali não sai mais não, nem bater na máquina VAP. E aí você já deve estar me perguntando aí, né? A saladinha, mas essa tinta que você usou aí, da telha cor, essa tinta emborrachada, ela deu resultado? Você está tirando por quê? Galera, ela deu muito resultado. O problema aqui dessa cascatinha nossa é que ela é uma cascata antiga. E aí o que aconteceu? Como a gente fez os lagos, que era de criação intensiva, e a gente tinha passado essa tinta e deu super certo, aguentou aí quatro anos, aguentava mais um pouco, é que a gente parou com a nossa criação intensiva, que era ali, ó. Então a gente enterrou os tanques, mas o impermeabilizante com essa tinta emborrachada da telha cor, deu muito certo. Durou quatro anos aí, sem vazamento nenhum. O que aconteceu de errado nessa cascatinha? Eu vou falar para vocês, como ela é uma cascata antiga, eu sequei a cascata, tirei toda a água, deixei secar e passei o impermeabilizante. Ao invés de eu passar a maquininha VAP primeiro, tudo certinho, lavar as paredes, tirar o lodo, né, galera? Está vendo aquele mais escuro ali, ó? É um lodo. Então, mesmo que está seco a cascata, e depois você passa a tinta em cima, não vai grudar. Apesar que grudou bem, aguentou aí uns dois anos, faz que a gente passou essa tinta, e aguentou muito bem. E aí o que aconteceu, galera? O que tinha embaixo, que no caso seria esse verde aí, o lodo, né, alga ficou grudado no tanque, a gente passou o impermeabilizante em cima, e aí não dá o contato, tá bom? Então eu indico para vocês, sim, esse impermeabilizante, não estou ganhando nada com isso da telha cor, tá bom, galera? Não ganho nada. Na verdade, foi feito bastante propaganda quando a gente estava fazendo os tanques ali. Pode ter certeza, não ganhei nada com isso. Mas, eu indico para vocês o impermeabilizante, desde que você tenha um tanque novo. Fez o tanque novo, passou no reboco, o impermeabilizante também, a gente usou o cicatop na massa, põe um pouquinho de cicatop, fez o reboco, pode colocar essa tinta em cima, que não vai dar vazamento, a não ser que trincar o tanque. Tá bom, galera? Então tem que fazer com uma estrutura bem legal, porque se trincar o tanque, aí não tem tinta que aguenta, não tem cicatop, e não tem nada que vai aguentar. Se trincou, ele vai dar vazamento. Mas se o tanque tiver uma boa estrutura, com certeza, essa tinta da telha cor aí, impermeabilizante, emborrachado, vai dar muito certo aí na sua, no seu tanque. Tá bom? Pessoal, já dei uma quebradinha aqui no canto, tá vendo? Olha só o tamanho do buraco que está aqui, com certeza que tinha infiltração. Então, eu vou passar mais uma camada de massa, tudo agora, mais ou menos aí, uns 3 a 4 centímetros, tudo no fundo. E depois, eu venho passando o impermeabilizante. Tá bom? Então, vamos fazer a massa. Vou pegar essa água que está aqui, já vou aproveitar ela. Vamos colocar lá a areia e o cimento. Olha, galera, eu não sou pedreiro, tá bom? Eu sou curioso. E aqui a gente faz com o que a gente tem na mão. Uma colher de pedreiro, um potinho aqui, um balde ali, um pouquinho de cimento, e já era. Olha, desse jeito. Olha só, galera, vou fazer aqui uma massa bem forte. Vai ficar topzera, hein? Coloquei aqui, três medidas de cimento, e cinco medidas de areia. Vai ficar bem forte, olha só, galera. Facinho demais. Colocando a massa aqui agora, fazendo uma altura aí de uns dois a três centímetros, mais ou menos. Ó. E vamos que vamos. Já finalizei ali, ó, o canto. Coloquei bastante massa no canto aí. Agora é só finalizar. Fazer o fundo inteirinho. Coloquei a massa aqui, ó. Ó lá. Fazendo uns dois a três centímetros de massa. E a massa não deu, vou fazer mais, ó. Deu não. E olha só, pessoal, finalizando aqui, ó, só tem mais esse pedacinho pra fazer. Olha só a altura da massa aí, tá vendo? Aqui tá mais ou menos com um centímetro e meio, mas ali tá com três. Então eu joguei mais forte lá e vim descendo aqui. Tá bom? Aqui tá com um e meio, ó. Finalizando o resto dessa massa aqui agora. Só pra vocês terem uma noção. Igual eu falei pra vocês, galera. Eu não sou pedreiro não, mas estou curioso, viu, galera? Então, qualquer um que é curioso aí consegue fazer, não é verdade? E não é difícil, ó. E fica profissional do mesmo jeito. Não é verdade, galera? Aí, tá vendo? Deu certinho a massa. Deu certinho. Agora eu vou alisar certinho aqui, galera. Depois eu venho mostrando pra vocês. Por quê? Agora a gente vai esperar secar. Vamos dar aí umas 12 horas pra esse cimento. E aí a gente vem com o impermeabilizante que é o cicatop. Aí eu vou passar na parede certinho. Vocês acompanhem aí. Pra vocês verem as de mão também de impermeabilizante que a gente vai dar. Tá bom? A gente vai dar uma assim primeiro e depois a outra cruzando assim, ó. Eu acho que duas de mão vai dar certinho já. Beleza, galera? Então aguenta aí até amanhã. Aqui é rapidinho assim, galera, ó. Deixa eu mostrar pra vocês como que ficou. Isso aqui a gente fez ontem. Já passou mais de 12 horas. Já tá sequinho. Já tá no ponto aqui, ó. pra gente fazer a aplicação do nosso impermeabilizante. E como eu disse pra vocês que depois de 12 horas a gente vinha com o impermeabilizante. Deixa eu mostrar aqui pra vocês o que a gente vai usar. É o cicatop. Esse é o cicatop 100. Olha aqui pra vocês verem. A gente vai usar também um balde pra gente preparar o produto. Vai usar aqui uma furadeira. Vai usar aqui também um mexedor de tinta improvisado que eu mesmo fiz com ferro. Vai usar essa brocha. E também a energia, né? Que é pra gente fazer a furadeira funcionar. Beleza, galera? Então, vamos lá. Vou preparar aqui então. E vocês acompanhem aí pra vocês verem como que é o preparo disso aqui. Deixa eu pegar aqui uma faquinha pra gente rasgar. Vou mostrar pra vocês o que que vem aqui dentro. Ó, o leite eu já acabei de rasgar na faca, ó. Beleza. Exaladinha. Passou a faca e rasgou já o o nosso leite que a gente vai misturar aqui. Isso aqui é o reagente 2, na verdade, né, galera? Vamos colocar ele aqui. Já passei a faquinha e já rasguei ele já. É mole, né? Aqui dentro ele vem quatro saquinhos, tá vendo? A gente vai preparar só dois por enquanto e vai preparar a metade desse outro produto aqui que é o reagente 2 que é o pó, né? Parece um pozinho de cimento. A gente vai preparar a metade dele só. Então eu vou colocar mais um leite aqui e depois a gente coloca a metade desse saquinho, tá bom? Vamos dividir ele aqui no meio, ó. Com a mão mesmo aqui eu já sei mais ou menos a metade, tá vendo? Ó. Agora vamos colocar esse daqui e vamos bater aqui pra ficar bem legal como se fosse uma tinta. Comece. Vamos lá. Aí. Muito bem. Ficou muito legal. A aplicação então a gente vai usar essa brocha e vocês vão ver lá agora. Acompanha lá. Primeiro a gente vai passar aqui numa demão desse jeito assim, ó. Bem forte. Sentido assim. Certo? E depois a gente vem passando uma outra assim, tá? Porque é o que não cobrir assim e depois se passar assim ele vai entrando nas frestinhas aí, né? nos buraquinhos. Aqui que tá bem rústico a gente bate assim, ó. Pra ele penetrar nesses buraquinhos aí que ficou esse esse cimento bem rústico aí, tá vendo? Aqui já tá mais lisinho, tá vendo? Aqui eu fiz agora ficou meio rústico e eu não arrumei. Mas vai ficar assim mesmo. Então a gente vai cobrir isso aí tudo agora no impermeabilizante. E o segredo aqui, pessoal, é trabalhar com o pincel bem carregado mesmo, ó. Ó. O que cair no chão aí não esquenta não porque depois você vai passar no chão também e aí você acaba utilizando todo o produto. Tá? Não tem não tem problema não. Então o segredo, ó. Bem bem carregado mesmo o pincel ou a brocha que você for usar aí. Então aí, galera, tá? Finalizada a parede. Agora eu vou aplicar no chão e esperar então mais um pouquinho, né? Vou começar aplicando aqui, ó. E depois eu volto mostrando pra vocês aí como que ficou tudo certinho. E olha só, galera. Passou uma hora e como que tá a parede já, ó. Tá quase seco, né? Só que o fundo como tem um concreto ali que a gente fez ontem é... não tá bem seco e tá batendo sombra também, né? Aí vai demorar um pouco mais pra secar. Mas na parede já dá pra gente passar a segunda de mão senão também eu vou acabar perdendo esse produto aqui, né, ó. Então o produto que tá aqui dá pra gente passar ainda nas paredes e amanhã eu passo no fundo, então. na embalagem do produto tá pra você passar a segunda de mão a cada três horas, né? Passa a primeira de mão esperam as três horas e passa a segunda de mão. Três horas, no caso, se tiver um ambiente aí adequado, né? Vamos supor se tiver um ambiente mais quente o produto vai secar mais rápido, é lógico. Se fizer a aplicação num produto aliás num ambiente interno aí não vai bater sol ou tal vai demorar mais pra secar. é igual tá acontecendo aqui, né? Onde tem sombra vocês tão vendo que tá demorando mais pra secar. Ainda bem que eu não fiz tudo, hein? Se eu tivesse feito tudo, galera aí ia perder. Tá bom? Ó, tem um pouquinho ainda. Fizemos só a metade, né? Ainda bem. Pessoal, começando aqui mais um dia já se passaram aí mais de 24 horas que a gente passou aqui o impermeabilizante na nossa cascatinha e tá assim ainda, galera. Tem umas manchinhas aqui que representam que tá molhado mas é o concreto que a gente passou aí né? Como vocês viram aí no começo desse vídeo. Então o que a gente vai fazer? Já tá bem seco já isso aqui é só mancha mesmo representa que tá molhado mas não tá. Tá bom? Então já tem mais de 24 horas e a gente já passou esse produto passamos aí três de mão tá bom, galera? Eu mostrei no vídeo aí duas de mão mas foi passado três de mão e agora a gente vai encher de água e eu coloquei as pedras aqui, ó tá vendo? Pra tirar do caminho aqui, né? Então a gente colocou todas aqui do lado e agora a gente vai tirar daqui e fazer então a ornamentação da cascatinha de novo e olha só e olha só e olha só como é que tá minha voz hoje, galera tô roquinho, roquinho Deus me livre, guarde a gripe me pegou vou falar pra vocês, hein? Acabou comigo bom, mas vamos lá show não pode parar não, galera só que uma dica eu quero dar pra vocês antes de colocar esses peixinhos aqui a gente vai fazer a lavagem da parede toda primeiro vamos tirar o excesso do impermeabilizante que ele é tóxico pra os peixes, né galera? Então igual todos os vídeos que eu mostro pra vocês aí eu mostro, ó passou o cicatop lava as paredes primeiro tira aquela água branca que vai sair um leite branco vocês vão ver e aí sim faz a troca de água deixa ciclando pelo menos aí uma semana e depois vocês colocam os peixinhos tá bom? Hoje, segunda-feira vai ter aqui um pessoal que vai chegar aqui no sábado então final de semana que vem agora já vai ter festa de novo e vai ficar a cascatinha prontinha aí pra eles ficarem olhando aí os peixinhos do salado olha só, galera tá vendo essa espuma branca aí, ó? essa espuma que tem que tirar tá vendo? esse leite branco aí da parede, ó esse aí é o excesso olha como é que fica lá a espuma, ó tem que lavar a parede certinho depois você tira essa água daqui coloca outra água se possível lavar de novo a parede depois você coloca outra água de novo tira tudo deixa uma semana aí pra fazer a ciclagem certinho como a gente já tem a água ali do lago, ó que é daquele lago grande lá que já é uma água ciclada o que a gente vai fazer? a gente vai colocar aquela água lá pra cá e aí a gente não precisa fazer a ciclagem por isso que a gente vai colocar os peixinhos aqui ainda hoje tá bom, galera? porque se não se essa água aqui, ó fosse uma água nova que a gente estivesse colocando aqui agora na cascata a gente tinha que esperar aí no mínimo tá? no mínimo uma semana pra fazer a ciclagem o que é a ciclagem? a ciclagem é essa água aqui criar uma biologia a biologia que o peixe necessita aí pra sobreviver tá bom, galera? se você colocasse se for uma água da rua de torneira água aí da cidade você tem que esperar mais que isso você tem que esperar no mínimo aí uns 15 dias umas duas semanas tá bom, galera? e olha só, pessoal já tirei a água aqui duas vezes vou tirar pela terceira vez agora vocês acompanhem aí tá bom, galera? e olha só quem veio se exibir aqui, ó esse aí eu vou falar pra vocês viu, galera? não pode ver uma câmera também que já quer ser filmado já é mole? esse é o TID a fêmea saiu pra lá agora correndo pra lá bom, beleza então, galera vamos lá eu vou tirar aqui um pouquinho mais um pouco dessa água então já é a terceira vez que eu tô limpando aqui, né? lavando a parede e eu já vou começar então já jogar a água do lago pra cá a gente tem uma bombinha que fica funcionando aqui 24 horas essa aí, tá vendo? ela fica fazendo uma oxigenação aí não deixa o tanque ficar parado, né? tá vendo onde a extensão vem aqui, ó? então o que que eu vou fazer? eu vou tirar ela daqui agora e vou colocar ela ali na cascata pra fazer o enchimento dela tá bom, galera? então a gente vai usar essa bombinha aqui vamos ver se eu vou conseguir pegar tem que deitar pra pegar vou tirar ela aqui, ó ela tem um arame aqui que vem enroscado, tá vendo? vamos ver olha aí tá vendo, galera? é uma bombinha de 2 mil litros hora olha ela aí, ó e a gente vai levar ela ali na cascatinha ali, ó agora desse jeito e vai colocar ela ali olha aqui onde a gente já tá aqui vamos ver se ela vai ficar aqui, né? olha aí olha aí gente vou solteir a mão aqui tá ali de baixo e vamos encher a cascata aô, vitel, véi aguenta aí, galera vou colocar o celular no time lá pra encher olha só, galera mais uma vez a nossa cascatinha funcionando e mais uma vez os primeiros pingos caindo aqui na nossa cascata olha só top olha aí, menino aô, vitelo, véi funcionando de novo a nossa cascatinha, galera que bom, 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 bom demais vamos lá dá-lhe, dá-lhe água dá-lhe água olha aí que top olha lá, a bombinha funcionando e agora eu vou fazer o seguinte eu vou colocar esse cano mais comprido ele vai lá no canto onde tá aquela mangueira ali, ó ele vai ali e aqui vai cair água pra cá olha aí que top aô, vitelo, véi sente a emoção, hein, galera sente a emoção, menininho muito bom, galera olha que bacana acontece a oxigenação fica bonito aí a nossa cascata e tudo volta funcionando de novo logo logo vai funcionar essa aqui, ó essa aqui tem que funcionar logo também, viu, galera urgentemente deixa eu dar um zoom aqui um zoom não, menos zoom aí boa muito bem, galera tá, então, mais um projeto concluído aqui na chácara do saladinha e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e eu espero também que esse vídeo tenha ajudado vocês aí de alguma forma beleza, galera? fico por aqui deixando pra vocês um forte abraço fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo, então se Deus quiser valeu, menininho vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Se inscreva no canal Se inscreva no canal